Cara, eu fui ligar a câmera e o seu cabelo tava assim Gente, finalizando o próximo vídeo, vai sair amanhã mesmo Porque tá ficando top É, eu tenho que terminar esse vídeo E tenho que fingir que arrumei minha mala Porque se minha mãe chegar e ver que eu não fiz nada Ela vai brigar comigo, certeza É porque assim, gente, eu sou tipo, muito lerda Muito lerda mesmo, muito enrolada pra fazer Tipo assim, não quer dizer que eu seja irresponsável Mas assim, cara, eu sou muito enrolada pra fazer preços do dia a dia Tipo, demais, assim E como minha mãe é toda certinha Ela fica tipo, Fran, arruma a tua mala Arruma teu quarto, arruma isso, arruma isso Não esquece de responder fulano Eu acho que responder as pessoas, tipo, mensagens As pessoas é o que minha mãe mais me cobra Porque eu sou muito, tipo assim Eu sou aquela que esquece de responder as pessoas no ar Mas é porque assim, gente Eu sou desligada mesmo Não faço formal Aí o pessoal vem cobrar minha mãe Falando assim Ah, tua filha mudou o número Eu fui mudou o número Porque ela me responde Daí ela briga comigo, sabe? Mentira, minha mãe não briga comigo Mas ela me ajuda muito Gente, olha Entrem no Insta do Grupo It Brasil Pra quem não sabe, gente O Grupo It Brasil É uma agência que une influenciadores com as marcas Porque assim Todo mundo conhece o Grupo It Brasil Pelo menos esse mundo, assim, dos youtubers Quem acompanha mais Todo youtuber conhece, né, gente Porque, né E não só youtuber Influenciador digital em si, né E olha só que demais Agora, no Sinal de Ano Eles formaram um time De influenciadores digitais Pra eles agenciarem E eles me convidaram Na verdade, já faz uns meses Que eles fizeram esse convite E eu fiquei muito empolgada Continuo empolgada, né E eu tô muito felizinho Hoje Hoje eu tô anunciando isso pra vocês Que o Grupo It Brasil agora Estará me agenciando Porque assim, cara Tipo Ai, eu tô me aguejando Porque eu nunca quis entregar A minha imagem A minha essência Pra qualquer pessoa, sabe? Muitas agências me procuraram Muitas mesmo E assim, gente Eu não sei porquê Mas eu nunca Quis, sabe? Eu nunca me senti segura Eu acho que foi Deus Me guiando Aí, né Meses atrás Eu conheci a Pathy O Tomás Que são os diretores Da It Brasil Eles conversaram Enfim, gente Eles já estão cuidando Da minha carreira Há um tempinho Assim, não 100% Mas agora Em 2017, gente Eles vão focar muito Enfim, gente Muitos trabalhos legais Estão por vir Muitas experiências Eu sempre sonhei Estar vivendo isso Sempre Inclusive Foram eles Que me proporcionaram Experiência De fazer o trabalho Incrível com a Niel Gravar a série Da Casa Verão Da Anitta Participar do clipe Da Anitta E assim, gente Olha Chega um momento Que a gente tem que Começar a dividir As tarefas Eles vão cuidar Toda a minha carreira Eu estou muito feliz Gente E isso resulta Mais conteúdo Para gerar para vocês Porque eu vou viver Mais coisas legais Eu vou ter mais tempo Para produzir conteúdo Sabe Então, só vai melhorar Então, gente Corram lá no lista Do Grupo It Brasil Comentem lá Curtam a fotocinha O que vocês estão achando Dessa novidade Que eu vou estar lá de olho E eu quero agradecer O Grupo It Brasil Pela honra Por acreditarem em mim Vocês não sabem O quanto eu estou feliz E empolgada E eu também quero agradecer A cada seguidor Porque se não fosse vocês Eu não estaria vivendo Tantas coisas legais Vocês, meus seguidores São o meu propósito Quebrando a cabeça Para ver o que eu levo Nessa mão Um tanto mais Odeio uma mala Odeio Bom dia, papai Eu acho que é fácil Ah, né? Bom dia Seus lindos Cheguei em São Paulo Gente, sério Eu dormi uma da manhã Acordei três E fui para o porto Cheguei aqui E... Nossa, cara Eu estou dormindo em... Ai, coloquei a carinha Do cachorrinho Porque ele dá uma disfarçada No rosto, né? Mas, então Eu vou adiantar Os trabalhos aqui Porque meu avô Só às dez da manhã Agora Ai, gente Esqueci de falar Para vocês Para onde eu estou indo Para onde será Estou indo para Salvador Meu Eu fui para Salvador Eu fui em abril Não sei se vocês já me acompanhavam Muitos não Que eu sei Mas eu fui Tipo para passear Mas passei só um dia lá E eu lembro É a época que muita gente falou Fran, volta e tal Eu falei Não, eu vou voltar Prometo e tal Eu tenho muitas leitores de Salvador E tem muita gente me olhando aqui Só que eu estou indo agora Realizar um trabalho Essa semana aí Eu estou indo gravar Com o pessoal Muito legal Gente, só uma pausa No assunto que é demais Eu estou encontrando Várias fãs aqui Segundo que eu encontro aqui Sete da manhã No aeroporto Que demais Tá, gente Vamos continuar Eu estou indo para Salvador Fazendo um trabalho bem legal Com o pessoal Que tem um canal Que eu sou muito fã E eu estou muito feliz De entrar fazendo esse trabalho Com ele Vocês sabem O que eu estou falando Ai, gente Estou bem animada Essa semana Vai ser muito legal Já estou quase saindo Aqui do São Paulo E daí Chego em Salvador Pensar aproveitar o tempinho Para tirar um soninho Porque, cara Eu estou só o carro Olha só Chegamos Gente, já tiramos o hotel Já comemos Depois eu faço o tour Para vocês Porque está corridinho, né, Debbie? Aqui, ó Gente, olha Estou aqui com as minhas Equipe Elas estão tentando Ligar a luz Aqui Gente, que demais, cara Debbie Vamos dançar agora Estou aqui com as meninas Olha, gente Que irado E aí, Fábio Vamos gravar o vídeo Bem legal Vamos gravar Muita coisa Isso aí Esses caras São demais Olha que sonho Hoje pode, né, meu povo Oi, migo, tudo bom? Oi, miga, tudo bom? Gente, eu vou te cedo Olha só E aí, eu vou te cedo E aí, eu vou te cedo